Oi amigos, tudo bem? Hoje vou fazer um delicioso bolinho com três ingredientes. Para esta receita vou utilizar, bata na batedeira 5 claras em neve. Vá adicionando aos poucos as gemas. Vá adicionando aos poucos as gemas. Uma xícara de açúcar, 150 gramas, vá colocando sempre aos poucos. Vá adicionando aos poucos as gemas. Se inscreva no canal para novidades, compartilhe, deixe seu like e ative o sino. 2 xícaras de amido de milho, 180 gramas. Vá adicionando aos poucos. Música 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 Coloque nas forminhas de cupcakes. Música 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 Música